Nós aqui nesse canal, nós estamos trabalhando com você o fim da ilusão do sentido de uma identidade presente, nesse instante, nesse momento. É isso que alguns têm chamado o despertar da consciência ou a iluminação espiritual. Portanto, nós precisamos compreender o que ocorre conosco nesses contatos. Seja com objetos, em alguns lugares, com pessoas, esse contato tem que ser investigado. Note que isso pode estar, de repente, soando um pouco estranho para você, que de repente caiu de paraquedas aqui no canal. Afinal, o que é que estamos falando aqui? Veja, você acaba de dizer que não existe esse eu presente na experiência. O que é isso? Afinal, o que você está nos dizendo? Esse é um assunto que nós estamos explorando aqui com você no canal. As pessoas usam expressões como iluminação espiritual, despertar do ser, o despertar da verdade, realização de Deus. A verdade sobre isso é o fim da ilusão de uma identidade aqui presente, nesse momento, nessa experiência, se separando da vida, se separando de tudo que está à sua volta. Essa identidade funciona como um centro em torno do qual o mundo está acontecendo. Então, há essa percepção de objetos, de lugares, de pessoas. E isso sempre é visto dentro desse princípio de separação, onde há esse eu presente e o mundo em volta desse eu. Assim, o sentido do eu é uma ilusão? Isso porque a única realidade presente nessa experiência é a realidade de Deus ou consciência real. Nós temos vários nomes para essa realidade presente. Temos dado vários nomes. Verdade, consciência, a não separação, a não dualidade. A que se trata da realidade do seu ser, de sua identidade real, de sua natureza divina. Assim, essa aproximação que temos aqui dentro do canal, trabalhando, essa questão do autoconhecimento, da percepção da realidade, da verdade do nosso ser, que alguns chamam de iluminação, é isso que estamos dedicados aqui no canal, a trabalharmos juntos. Qual é a verdade desse eu? Nos vemos como uma pessoa presente, dentro desta experiência de percepção de mundo. Assim, diante desta árvore, diante dessa cadeira, ou diante dessa pessoa, esse espaço entre eu e a árvore, a cadeira, ou a pessoa, é um espaço criado por uma crença, por uma ideia, a ideia de que estou aqui separado do mundo à minha volta, sendo alguém. Do ponto de vista psicológico, é exatamente isso que ocorre, não do ponto de vista da realidade. Tudo aqui presente, dentro dessa experiência do viver, e isso, momento a momento, não importa o que esteja presente, seja uma árvore, seja uma cadeira, seja uma pessoa, seja o que for à sua volta, aparecendo. Quando digo à sua volta, é em volta desse corpo, mente, desse mecanismo, desse organismo. Tudo isso faz parte de uma única realidade presente. É a vida como ela se mostra, é a vida como ela se apresenta. Então, do ponto de vista da vida, não há nenhuma separação, nenhuma divisão. A separação é aparente de cores, nomes, formas, mas a verdade é que tudo está interligado, tudo é uma única realidade presente, é essa realidade do ser, de Deus, da consciência. Assim, é sempre do ponto de vista psicológico, esta divisão, esta separação, esta multiplicidade, sendo vista nesta multiplicidade, nesta divisão, nesta separação, nós temos psicologicamente, internamente, dentro de cada um de nós, o peso da contradição, do conflito, da dor e do sofrimento. porque nos vemos como entidades separadas, construindo um mundo, realizando coisas, tendo como propósito alcançar objetivos pessoais, particulares, centrados nesse eu, esse eu, se separando da vida, se separando da existência, está constantemente produzindo conflito, produzindo sofrimento, a vida livre desse sentido do eu, dentro dessa experiência, aquilo que alguns chamam de iluminação espiritual, despertar espiritual, é a realização do seu ser, é a realização de Deus. Assim, nós precisamos, juntos, perceber a beleza do autoconhecimento, conhecer a nós mesmos, conhecer a verdade sobre quem somos, ou sobre o que acreditamos ser, dentro desse instante, neste momento presente, na vida, olhar para aquilo que se passa agora, aqui, psicologicamente, internamente, nos faz perceber que a percepção que temos, ela não é simples, ela não é direta, ela não é objetiva, ela é complexa, não simples e subjetiva. não temos uma percepção direta do que se mostra nesse momento, não ficamos apenas com a percepção dos sentidos, quando olhamos para uma árvore, talvez seja muito mais simples, quando não temos um conhecimento botânico, qualquer ideia, qualquer conhecimento sobre aquela árvore, é possível apenas olharmos para a árvore, para o seu formato, para os seus galhos, suas folhas, o desenho que ela forma, o seu formato, é possível apenas olharmos sem uma ideia, mas quando temos algum conhecimento, nós já projetamos nessa árvore o conhecimento que temos, quando fazemos isso, estamos reagindo psicologicamente, internamente, a essa experiência do olhar de se ver a árvore. Esta reação psicológica é o fundo desse psicológico ser com o qual nos confundimos, que acreditamos ser. É assim como uma cadeira, ao olharmos para uma cadeira, não ficamos com uma percepção visual, uma percepção estética das suas linhas, da sua forma. Nos projetamos sentados na cadeira ou avaliamos internamente qual seria a sensação de estar ali sentado. Quando fazemos isso, se há essa reação, esse condicionamento interno altera essa percepção, não é mais uma percepção simples, direta, objetiva. Quando lidamos com pessoas, nós fazemos o mesmo. Nós julgamos, avaliamos, nos enquadramos dentro de uma ideia, de uma crença, de uma opinião. percepção. Então, essa forma de nos aproximarmos da percepção do mundo, da vida, do que quer que esteja surgindo aqui, nesse instante, nesse momento, é algo que precisa ser investigado. Assim, o autoconhecimento é a forma que temos de nos aproximarmos de nós mesmos. Aqui, eu me refiro psicologicamente, olharmos para aquilo que se passa, todo e qualquer pensamento, sentimento, emoção, isso é uma reação? Eu tenho falado às pessoas sobre a importância de se aproximarem delas mesmas. Observando esse movimento de reação. Observar esse movimento de reação é ter uma aproximação desta percepção. Perceber o que estamos fazendo com esta percepção, dentro dessa experiência de vida, dentro dessa experiência de mundo, ou essa percepção é complexa, distorcida, porque tem por base esta reação psicológica, ou ela é simples e natural? Se ela é complexa, o modo de nos aproximarmos do mundo à nossa volta, todo ele é baseado neste fundo que é o eu, o ego, esse centro ilusório, essa identidade com a qual nós nos confundimos, ela se separa da experiência, ela se separa do objeto. essa forma de perceber o mundo é uma forma equivocada de se ver, de se perceber na vida. É isso que explica todas as contradições, dilemas, desordem e sofrimento em nossas vidas. Não temos um modo de nos aproximarmos dentro de uma percepção muito simples, direta, sem o elemento reativo, que é o eu, o ego, que tem por base esse conhecimento, esses pensamentos, esses sentimentos, esse eu gosto disso ou eu não gosto disso, esse gostar e não gostar. Então, estamos sempre avaliando, comparando, julgando, distorcendo a realidade da experiência quando nos colocamos dentro dela como o centro dessa experiência, reagindo, respondendo psicologicamente a algo simples e natural, que é esse momento. Tudo bem? Há um modo de nos aproximarmos desse momento, dentro dessa experiência, no contato com esse objeto, neste lugar, com este lugar, com esta pessoa. há uma forma de nos aproximarmos disso, sem esse elemento, que é o elemento eu, ego, esse mim. Então, o autoconhecimento é a forma que temos aqui de nos aproximarmos olhando, apenas observando o que o pensamento, o que o sentimento, a emoção está dizendo dentro dessa experiência, o que isso representa, o que isso significa para esse mim, para esse eu. uma vida livre desse sentido do eu, desse sentido do ego, uma vida livre sem a comparação, sem o julgamento, sem o conhecimento, a opinião, a ideia, sem o sentido de alguém presente é uma vida livre de sofrimento. Então, assim, há duas formas de nos aproximarmos desse percebimento ou percebemos de uma forma direta, simples, natural, sem o elemento eu. E esse é o real percebimento do que é, do que está aqui, do que é esta árvore, do que é esta cadeira ou do que é essa pessoa. Tudo é o que é a árvore, a cadeira ou a pessoa. cada coisa é como ela é. Ou nos aproximamos e essa aproximação é nesta percepção simples e natural, sem conceito, sem crença, sem ideia, sem pré-julgamento e, portanto, sem separação, porque o sentido do eu não está ou nos aproximamos através desse eu, dessa complexidade psicológica e, portanto, com todo esse fundo que tem se tornado a causa de todo sofrimento psicológico em nossas vidas. O que nós estamos fazendo nesse canal é lhe mostrando que é possível uma vida livre do eu, livre do ego, livre desse elemento ilusório, desse centro falso que é o ego? Sim, o ego é um centro falso. Esse centro falso sustentando a separação, a divisão e, portanto, toda forma de contradição é toda forma de infelicidade psicológica no ser humano, a ansiedade, a depressão, o medo, a angústia, a inveja, o ciúme, tudo isso é parte desta forma como o eu, como esse falso centro que é o ego tem se comportado nesta vida, portanto, a observação do movimento do eu, do ego, pelo autoconhecimento é o fim para essa ilusão? Assim, a relação entre a percepção do que é da vida, como ela se mostra sem o elemento eu, sem o elemento ego, e o autoconhecimento é algo essencial, é algo fundamental, é quando se revela em sua vida algo inteiramente novo que é a presença do seu natural estado de pura consciência, essa pura consciência não é esta consciência do eu, não é a consciência do ego, assim, não é essa consciência mental, essa que distorce, que altera, que reage ao que quer que esteja aparecendo dentro dessa experiência, esta consciência real, esta consciência divina é eu tenho chamado de ser consciência felicidade é a natureza de Deus aqui e agora quando o eu não está quando o ego o falso centro não está assim o nosso assunto dentro desse canal é trabalhar com você e lhe mostrar que é possível o fim do falso centro o ego o fim desse sentido de separação a dualidade essa relação entre eu e o outro eu e a natureza a árvore os pássaros os animais a vida ou eu e os objetos como aquela cadeira a mesa toda e qualquer mobília todo e qualquer objeto inanimado a sua volta o sentido de um centro em torno do qual as coisas estão em volta isso desaparece aqui eu me refiro psicologicamente a árvore está lá e você está aqui fisicamente mas não há separação psicológica porque não há esse elemento o mim o eu a ilusão de uma identidade presente se separando e portanto entrando em contradição em conflito em luta em sofrimento você não quer alterar o mundo não quer alterar a vida não quer alterar o outro portanto não há estresse não há ansiedade não há medo se esse falso centro o ego se ele não está presente não há mais nenhuma forma de sofrimento psicológico não há mais nenhuma distorção esse é o modo de perceber ou de real percebimento esse real percebimento ou percebimento real está presente quando o eu não está então é possível ver é possível ouvir é possível sentir é possível viver neste viver só há vida neste sentir só há o sentir não alguém nisso nesse ouvir só há o ouvir não tem alguém nisso assim toda a ilusão do eu se foi toda a ilusão de separação se foi a vida se revela se mostra nessa totalidade nesta beleza singularidade então aquilo que agora impera nesse instante é a presença da verdade do amor da paz da felicidade a realização de Deus é a realização do seu ser não é você realizando isso é o seu ser constatando a si mesmo como sendo a única realidade presente se o ser constata a realidade que ele é aqui e agora essa realidade é a realidade de Deus neste fim do eu no fim dar no sentido de uma ego identidade é algo importante a compreensão de que essa ego identidade ou essa identidade egoica esse centro falso ou ego ele se constitui apenas de lembranças memórias ideias conceitos imaginações toda forma de conhecimento e experiência que tem dado um formato para esse sentido ilusório de uma identidade que está o tempo inteiro julgando avaliando gostando não gostando aceitando e rejeitando a vida como ela se mostra o que representa profundo condicionamento psicológico a profunda ilusão do eu assim essa realização da verdade é a realização do amor é a realização da paz é a realização de Deus portanto se isso é algo que faz sentido para você é assim que eu tenho dito dentro do canal no final desses encontros deixa aí o seu like se inscreve no canal quero lembrar você nós temos encontros online encontros presenciais e também retiros onde estamos trabalhando isso com você ok e aí ficou o convite dê uma olhada aí na descrição do vídeo e você entra em nosso grupo no whatsapp ok se isso lhe toca fico com o convite e até a próxima valeu pelo encontro então aqui nos deparamos com uma prisão o sentido de separação é esse sentido de dualidade eu e você você e o outro você e a vida você e Deus é o E E E E E